Vamos agora à questão 18. Quanto à facilidade de imantação, podemos afirmar que substâncias são aquelas cujos ímãs elementares se orientam em sentido contrário ao vetor de indução magnética, sendo, portanto, repelidas pelo ímã que criou o campo magnético. O termo que preenche corretamente a lacuna é Letra A, diamagnéticas, B, paramagnéticas, C, ultramagnéticas e D, ferromagnéticas. Vamos à questão 18, onde ele fala nitidamente em que os ímãs elementares se orientam em sentido contrário ao vetor de indução magnética. Senhores, fique bem claro para você que o vetor de indução magnética é o vetor que nós chamamos de B. Esse vetor B representa o que nós chamamos de indução magnética ou campo magnético. Se alguém falar também indução magnética, campo magnético ou vetor indução magnética. É natural que qualquer substância magnética oriente seus ímãs na direção desse campo magnético. Senhores, então se você tem aqui um ímã, é natural que o polo norte fique apontado sempre na direção do vetor de indução magnética, até porque o campo magnético ele vai sempre da onde, senhores? Do polo norte em direção ao polo sul. Então, se você coloca um ímã aqui próximo, o polo norte deve estar apontado para o sul, assim como o polo sul também deve estar apontado para o norte. Isso é o que acontece com as substâncias ferromagnéticas, que são as substâncias que representam o ferro, o níquel e cobalto. Nós temos as substâncias paramagnéticas. Essas substâncias paramagnéticas, elas só são magnéticas enquanto houver corrente elétrica ou movimento ordenado de cargas nessas substâncias. Então, cobre, alumínio, prata, ouro, qualquer outro metal que não seja ferro, níquel e cobalto, senhores, são substâncias paramagnéticas enquanto houver movimento ordenado de cargas. E tem aquelas substâncias que não têm propriedades magnéticas nenhuma, são chamadas diamagnéticas. E aí os ímãs elementares, que eu acabei de desenhar um aqui para você, eles se orientam na direção do campo magnético. No caso, as diamagnéticas não, elas não sofrem alteração em presença de qualquer campo magnético. Então, por exemplo, água, borracha, papel e outras substâncias. Que não tenham elétrons livres na sua última camada energética, não vão sofrer a ação desse campo magnético. Então, qual é a resposta da questão? O que responde a minha questão? As substâncias, então, diamagnéticas são aquelas que os ímãs elementares se orientam em sentido contrário ao vetor indução magnética. Correto? Então, nós sabemos que o gabarito para nós é a letra A. Ok, amigos? E existem as substâncias que estão ali, ultramagnéticas. Então, as substâncias ultramagnéticas são aquelas substâncias em que tem um magnetismo muito alto. Algumas ligas metálicas possuem esse tipo de comportamento, o comportamento ultramagnético. Um grande abraço, senhores, e até a próxima questão.